Um dos assuntos mais discutidos aqui na FITIOCOM 2024 é a necessidade do Brasil ter mais infraestrutura de conectividade. Qual é o papel da Eletronet nesse cenário? Hoje a gente passa no Brasil uma tendência dos conteúdos saírem dos grandes centros e irem mais próximo para a população nas bordas. Para cidades grandes no interior e capitais também mais no interior. Porque a latência, os usuários finais precisam de melhor qualidade, precisam sentir um produto de streaming, de utilização de vídeos, tudo com melhor qualidade. Para isso o conteúdo está indo aos poucos para esse lado. Nesse papel, a Eletronet com a rede dela, de 18 mil quilômetros, que não estão só nas grandes capitais, mas vai para o interior do Brasil, ajuda a transportar esse conteúdo e levar de uma maneira de menor latência, com uma rede modernizada, com novos equipamentos. Para o cliente final ter a melhor percepção do que ele está usando. O que vocês trocaram? O que vocês modernizaram na rede da Eletronet? Nós botamos, tiramos todos os equipamentos antigos do lançamento da empresa 20 anos atrás, usamos um processo de modernização com os novos equipamentos da Sirena WaveLogic 5. São transponders que a gente consegue botar de 400 até 800 giga para transporte de capacidade de dados e de trânsito também. Porque não é só a latência que estão precisando de menor latência, com mais capacidade. Uma balança que roda um ao contrário do outro. A Eletronet se coloca como sendo uma empresa de rede neutra há mais de 20 anos. Como é que você classifica o mercado atual de rede neutra no Brasil? Não tem competidor demais? E esse momento meio turbulento da Vital fazendo uma aquisição de um negócio de banda larga, isso vai mexer com esse cenário brasileiro de rede neutra? Olha, a Eletronet quando foi criada, 20 anos atrás, foi criada para ser uma querida de querida. E eu sempre converso com meus clientes, competidores, parceiros. A verdadeira rede neutra que foi feita para isso, a Eletronet é a que melhor representa. A gente realmente em nenhum momento a gente acaba competindo em alguma outra linha de negócio, de produto, cliente final do meu cliente. Então eu consigo dizer que eu sou neutro. Usando esse conceito, sem citar nomes de uma ou outra, se você olhar com mais cuidado, algumas empresas acabam concorrendo em outras linhas de negócios, se intitulando como neutra. Isso acaba acontecendo. E o cliente final percebe. E quando procura a gente, fala, cara, eu sei que você, a Eletronet, consegue ser neutra mesmo. Você nunca vai competir comigo no fim. Eu acho que esse movimento da Vital, se acontecer, eu não acho que muda tanto em relação à fibra que eles já têm hoje. A rede deles é enorme. Eles já conseguem fazer esse papel de rede neutra que eles estão se propondo também de fornecer. Então, não acho que mude tanto, não. O cenário atual. Acho que é mais burburinho do que outra coisa. A gente tem também uma maior competição no mercado de ponto de troca de tráfego. O IXBR ganhou um concorrente, está vindo uma empresa internacional para cá, que acabou de anunciar investimento, de fazer um ponto dela, um IX dela. Você falou muito do conteúdo. Quer dizer, conteúdo hoje é a grande demanda. O que isso muda para o Brasil? Olha, eu tive, inclusive, agora, recentemente, num evento em Lisboa, tive uma reunião com essa empresa, falando justamente sobre isso. Realmente, eles querem aqui se posicionar como um IX. O Brasil é um grande consumidor de conteúdo, mais do que girador. Grandes giradores de conteúdo querem vir para cá e trazer para o brasileiro poder consumir. E agora, nessa viagem que eu tive lá em Portugal, muitas empresas também, muitos países de língua portuguesa querem trazer o conteúdo do Brasil e levar para lá. É óbvio que, então, a empresa que está vindo para cá faz sentido se posicionar como um ponto de troca também. Eu acho que é um caminho que vai dar muito trabalho se posicionar. Quem já faz isso, já faz isso há um bom tempo. Mas eu acho muito bom, porque eu sou a favor da competição. Quanto mais mercado competitivo, quanto mais opção, melhor para o mercado, melhor para o serviço e melhor para o consumidor final também. A Eletronet, por sua vez, está indo para fora do Brasil. Como é que estão essas operações? Nós começamos inicialmente com os Estados Unidos. Criamos o Anel Américas. A gente tem conexão de São Paulo até Miami e de Fortaleza, São Paulo até Miami e Fortaleza até Nova York. Então, fazendo esse Anel Américas, a gente teve ideias de começar a trazer, atender clientes que estão lá fora. Então, está indo muito bem. Já conseguimos trazer alguns clientes. Para o cliente que vem de fora, para o Brasil, principalmente dos Estados Unidos, ele acha um ambiente desconhecido para ele. É natural. Eu entendo o que ele pensa. Então, quando ele vê a rede OPGW estruturada, uma empresa séria, com equipamento Siena, ele se sente confortável. Essa é uma tecnologia que vai dar segurança, resiliência ao SLA que eu preciso. Então, a gente está tendo sucesso nesse movimento. E nessa minha última ida até a Europa, que eu tive lá no evento em Lisboa, nosso próximo passo para o ano que vem, talvez seja começar a estender isso para o velho continente. E Lisboa seria a porta de entrada? Lisboa quer se posicionar como um dos hubs de telecom da Europa, pela facilidade da língua, por essa intenção deles. Esses cabos submarinos que saem do Brasil e chegam na Europa, chegam em Lisboa, cabos saem de Lisboa, vão para o Mediterrâneo, para a África. Sim, faria mais sentido para a gente. E aqui no Brasil, quais são os próximos passos da Eletronet? Olha, lançamos o produto AntDDOS agora. Estamos também, vamos lançar o nosso pop em Miami até o fim do ano, já nessa estratégia de internacionalizar para os Estados Unidos. conexão ao data center, a gente quer estar o mais conectado possível com a quantidade de data centers que a gente puder, por causa do conteúdo que tem neles. Então isso é importante para a gente, fazendo o link de tudo que a gente já falou. Então esses são os principais planos que a gente tem para o fim desse ano e o primeiro semestre do ano que vem. Tchau. Tchau.